Fala pessoal, beleza? Pedro aqui, eu tô gravando esse vídeo do carro mesmo, um vídeo bem simples mas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí a saber mais sobre o cupom da vez se esse aplicativo realmente funciona, se ele entrega mesmo, se ele paga vou falar aqui pra vocês na minha experiência durante 30 dias utilizando esse aplicativo vou falar pra vocês tudo que você precisa fazer lá dentro, o que você precisa analisar vou te passar alguns alertas nesse vídeo, então é um vídeo bem completo mesmo você não vai achar em lugar nenhum porque eu falo pra vocês que eu testei e eu posso falar com propriedade se esse aplicativo funciona ou não funciona e no final eu vou falar quanto eu consegui fatorar, aí você decida se vale ou não vale a pena pra você, tá? o primeiro alerta eu já vou passar logo no começo desse vídeo, senão eu vou acabar me esquecendo aí me entretendo com o assunto, que é sobre comprar o cupom da vez tem muita gente aí que tá perdendo dinheiro ao tentar comprar o cupom da vez e é por falta de informação, nem é culpa dela o que que tá acontecendo? Como o cupom da vez é um aplicativo de renda extra, tá sendo muito falado muito vendido, até influenciadores falando na internet sobre ele que ganhou dinheiro e tudo mais os golpistas vão lá e clonam o site oficial, eles conseguem fazer igualzinho mesmo e na hora que a pessoa acaba comprando ali, seja no Pix, no Crédito, no Débito ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? então esse é um problema muito grande, porque além de você pagar, você vai ficar sem o aplicativo e não tem quem te reembolse por isso, tá? então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo que é o mesmo link que eu comprei há 30 dias atrás eu fui lá, conferi, vi que tava tudo certinho porque eu queria passar as informações completas aqui pra vocês então o link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? então vamos lá pessoal, assim que você comprar o cupom da vez você vai lá pro seu e-mail, onde você vai conseguir ali entrar numa área de membros e baixar o aplicativo o aplicativo serve tanto pra iOS quanto pra Android? sim pessoal, se você tem iPhone, você tem Xiaomi, você tem Samsung seja lá qual for a marca, você vai ter o aplicativo a partir do momento que você pagar e baixar ele, ele vai ser seu e o que eu preciso fazer lá dentro pra conseguir ter resultado? é uma dúvida muito comum, muito frequente eu tinha essa dúvida, quando eu entrei lá eu fiquei um pouco perdido mas é bem simples, tá pessoal? é bem intuitivo mesmo tudo que você precisa fazer é resgatar cupons alguns cupons premiados que tem lá dentro com grandes marcas e empresas então lá você vai encontrar Amazon você vai encontrar Mercado Livre você vai encontrar Shopee você vai encontrar Xen você vai encontrar um monte de empresa conhecida um monte de empresa famosa aonde você vai ali resgatar esses cupons e como que funciona o resgate vai aparecer ali pra você num quadradinho a marca que eu tô falando pra vocês por exemplo, é da Amazon, apareceu lá e vai aparecer vários códigos ali onde você tem que resgatar somente apertando o botão pessoal, quem que ganha dinheiro apertando o botão? tem gente ainda reclamando, falando assim ah, eu achei que eu ia mudar de vida eu achei que eu ia ficar rico gente, que isso? não tem como cair num negócio desse você não vai ficar rico com cupom da vez ou com aplicativo nenhum até porque pra você ficar rico você precisa de várias e várias fontes de renda várias coisas trabalhando pra você então isso eu já tirei da minha cabeça e eu fui na intenção de realmente ganhar dinheiro com cupom da vez e quanto que dá pra você faturar? dá pra você faturar em torno de mil a mil e quinhentos reais não é muita coisa eu vou falar assim, particularmente eu não acho muita coisa a ponto de mudar de vida como eu falei pra vocês mas é uma excelente fonte de renda principalmente por se tratar de você estar utilizando somente o celular e o acesso à internet então dá sim pra você ganhar e o modo de você sacar é via Pix isso é muito bom também porque imagina só chegar no fim de semana você tem que fazer transferência bancária e esperar o próximo dia útil não, via Pix ali você coloca a sua maior chave e você já consegue receber ali na sua chave então é um vídeo bem simples bem completo eu tenho certeza que vai te ajudar bastante essa fonte de renda aí vai trazer mesmo resultado pra você só lembrando evita de cair em sites falsificados lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado também no primeiro comentário e eu espero de coração de verdade ter te ajudado e se eu errei alguma coisa me perdoa um forte abraço e até mais